E a receita de hoje é Brigadeirão Ingredientes 395 gramas de leite condensado 300 gramas de creme de leite 36 gramas de cacau em pó 100% 48 gramas de açúcar 18 gramas de margarina sem sal 3 ovos Chocolate granulado Modo de preparo Em um liquidificador bata leite condensado Creme de leite Cacau em pó Açúcar Margarina E ovos Até ficar homogêneo Pré-aqueça o forno a 180 graus Despeje a mistura em uma forma com 19 centímetros e furo no meio, untada com margarina Põe a água dentro da forma Cubra com papel alumínio E asse em banho-maria por aproximadamente 1 hora e 30 minutos Desenforme ainda morno E decore com chocolate granulado Espero que você tenha gostado desse vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto